Música Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde a análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Ana Paula. Os ministros estipularam as penas para quantos condenados hoje? Boa noite William. Hoje os ministros estipularam as penas dos últimos três dos 25 condenados na ação penal 470. Eles fixaram as penas para Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e João Paulo Cunha. A fase de dosimetria das penas terminou, mas o julgamento da ação penal 470 ainda não terminou, William. Na próxima quarta-feira, os ministros vão se debruçar sobre questões importantes que ficaram pendentes, como por exemplo, se os parlamentares que foram condenados vão ou não perder o mandato. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. Nesta quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento da ação penal 470, fixando as penas para Roberto Jefferson. Ele foi condenado por corrupção passiva a dois anos, oito meses e 20 dias de reclusão, mais 127 dias multa. E por lavagem de dinheiro a quatro anos, três meses e 24 dias de reclusão e 160 dias multa. Roberto Jefferson teve a pena reduzida por ter colaborado com o processo. É inegável que a presente ação penal jamais teria sido instaurada sem as declarações inicialmente prestadas pelo réu Roberto Jefferson. Ao revelar a existência de um esquema de distribuição de mesadas no Congresso Nacional, destinada à compra de votos de parlamentares que lideravam ou presidiam bancadas e comissões internas da Câmara dos Deputados, tornou-se possível desvendar o plano criminoso instalado por detentores de importantes cargos públicos e por mandatários políticos. Emerson Palmieri foi condenado por corrupção passiva a dois anos e seis meses de reclusão e 100 dias multa, pena que foi declarada prescrita. Ele foi condenado ainda por lavagem de dinheiro a quatro anos de reclusão, mais 190 dias multa. A pena restritiva de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, uma pena pecuniária no valor de 150 salários mínimos, em favor de entidade pública ou privada sem fins lucrativos e a impossibilidade de exercer qualquer cargo ou função pública ou mandato eletivo por quatro anos. João Paulo Cunha foi condenado por corrupção passiva a três anos de reclusão, por peculato a três anos e quatro meses de reclusão e 50 dias multa, e por lavagem de dinheiro a três anos de reclusão e 50 dias multa.